Cinco entidades cadastradas pela Secretaria de Assistência Social assinaram um convênio com a Prefeitura para receberem recursos com Bento, Sasco, Aproete, Abrigo dos Velhinhos e APAI. O valor total do repasse será de 900 mil reais. Muito importante esses recursos para a entidade porque só assim a gente consegue ter um trabalho mais eficaz dentro da entidade e consegue atender um número maior de crianças. Para o prefeito, a assinatura é uma forma de reconhecer todo o trabalho que as entidades fazem pelo município. Com certeza damos continuidade nessa entrega, nessa assinatura de convênios para possibilitar que as entidades continuem fazendo esse belo trabalho que estão executando e nós esperamos continuar fazendo a nossa parte. Além dessas, outras instituições irão concretizar os convênios. Temos amanhã mais uma gama de assinaturas de convênios também através da Secretaria da Educação e da Secretaria da Saúde inclusive com cifras e valores mais significativos que foram assinados hoje.